Quanto custa então o seguro de veleiro? Bom, veleiro ele tem uma taxa menor do que lancha, porém ela pode crescer em função das utilizações. Então um veleiro hoje ele também inicia, pode iniciar na faixa de 1,06 e vai até cerca de 1,5% mais ou menos, ele tem uma taxa um pouco menor do que lancha. O que pode agravar essa taxa é que o veleiro ele tem participação em regata, ele tem charter, ele tem extensão de limite de navegação, tem veleiro por exemplo, o cara sai, vai para o Caribe. Então todas essas coberturas adicionais podem trazer um custo maior. Agora a taxa fechada, básica, ela varia entre 0,6 e 1,5% do valor. Bacana, lembrando que a embarcação, essa variação de 0,6% a 2%, 1,5% no caso de veleiro, vai variar muito com relação à própria embarcação, como é que ela é, ano, tamanho, modelo, se tem algumas coisas que se sinistram mais e algumas coisas que podem, o risco é menor. É, o risco é menor, o risco de veleiro é menor. Tá bom, obrigado Fabio, mais uma aí. Eu que agradeço, Márcio. Márcio.